4 e 8 Você está ouvindo o 100,1 FM O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, conhece pessoas E divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado Anuncie no rádio Ligue 3534431625 Foi só 298, Rádio Espírita do Jacutinga, a voz do sul de Minas Você está ouvindo o 100,1 FM Você está ouvindo o 100,1 FM Obrigada 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 Obrigado.